Essa é a da superzinha. Meu time ficou um puto comigo quando eu desempei vocês lá e no final eu fiquei usando a ferna farinha. É fakezinha. Boa! Gostou das mudanças? Gostei. Ah, o jogo tem que mudar, né mano? É, tem que mudar ali, é mano. O negócio é que a gente não era fixa. Ele realmente estava foda. O filho da perereca! Sim, mas pelo que parece, mano... Tem dois propens, né? Vai ter o propens plus e o normal, né? Assim, o que vai ser esse plus? Não é só o avanço dos patamar, não? Tipo, o filho tá um pouquinho mais caro que o normal, tá ligado? O normal... Que que eu fiz, cara? Aí tá 7 dólares. Comentendo pro Brasil, dá uns uns 30 e poucas, 37, por aí. Já o plus... Ah, shitz! Mentira! Porra! Porra! Oxi! Puxa, moleque! Vem uma honra aqui em cima de mim! Tchau! Ai, se lasca pra lá! Esquenita a vida! Não deu pra passar, velho! Esse coach é o satanás! Porra chata do caralho! Puxa! Eu tô um hitzinho pra super! Peguei! Use o bagulho, filha da puta! Ó, eu tô clicando nesse acessório e não vai, mano! É a posição! Posição horrorosa desse trem aqui! E aí! Aleluia! Oh! Toma! Esses cara, mano... Que lanche do sol de chato! Nossa! Perdeu! Perdeu! Toma, isso aí também é rapar could. Aquele planejamento... Eu tenho a sua batalha. Boa Alpha, defendeu. Ah! Volta o frango do caralho, viado! Nossa, tá zero a zero. Tá viado, tá bichado esse bagulho. Ah! Lutou primeiro que eu. Fudeu, perdendo. O IDK mitando! Mentira, velho. Carai, velho. Lutou primeiro, galera. Ela foi mais esperta que eu, mano. Valeu, IDK. Aí sim. Ah, ferrou. Eu vou te snipe. Ele se mata pra poder me dar dois tiros. Dá não esse aqui. Dependeu ainda. Ah, nem, velho. Esse cara fica snipando com o Pomp-Counter. Esses bando de filha da puta que não tem o que fazer. Matei aqui o bichinho. se não, não. Ele ficou bem ligado para ele estar aqui. Ainda tem o empolgamento. Alguém. Tem o marido aqui. Tem o marido aqui. Tem que romper isso. Tem. Tão uns três acessórios ainda, vou combar sem parar agora. E aí, Xeroku? Que desgraça, vai tomar no cu! Da puta, me acertou a ult inteira, velho. Ah, não, vai tomar no cu! Mano, eu caí na ult inteira desse filha da puta, velho. Ah, não, mano. Desse jeito, pode saber, meu amigo. Você se sente confortável pra falar desse assunto, não, Paulo? Nossa, velho, se eu conseguisse explodir ali, eu ia... Não, 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 rapaziada. Eu falo assim no meio mesmo. Ah, para, Paulo, você tá todo aí, Niii. Não, para, eu brinco com todo mundo. Não, para, você tá todo... Sai dessa. Aqui não tem o que fazer. Ai, vai! Ai, meu Deus, achei que ia dar. Não deu. Tem que ficar alguém aí do lado de Z, que dá pra... Tem que postar pra mim aqui o bichinho. Nossa, eu dou muito. Vai, vai, passa. Ai, chacadona! Filha da puta! Olha, que desgraçado, velho. Tem que dar pra matar, hein? Olha, gabunda! Cadela! Vem aqui pra você ver, seu gordo cão. Outra, esgrila. Vai, D.K. Outra, esgrila. Confira. Aaaaaaah! Eu vou lá! Ai, filha da puta! Sai daqui! Vai, D.K. Vai! Vai, D.K. O zarude! Nossa, mano. Boa. Meu Deus. Ah, velho, achei que tinha acabado, viado. Nossa, que abalo... Nossa, golaço. Caraca, velho. Meu Deus do céu, que partida foi essa, viado? Opa, a maioria. Tá louco? Várias partidas que o Dog pelou lá, os moleques estão entregando. Só acho que umas, tipo, duas, três, sei lá, os caras jogaram e doam com a boca ainda. Se pá, entregando na maldade, eu achei. Sim, sim. Eu também não, vi. Fiquei sabendo aí que ele, aquele top três que tava lá levou ban por voltar fazendo waytrade. Então, eu não duvido mais nada. Waytrade é duro. Uns moleque aí também conheço, já que chegou lá levou ban por puta disso. Mas eu não gosto não. Morro quase gol aqui, mano. Cara, não acertou um tiro com essa perereca. O cara não cheguei com o carregador. Toma. 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 Caramba, velho. Que golaço. Não tem pra onde correr não, meu amigo. Nada. Polar mandou um real. Quero jogar com você. Valeu, Polar, pelo Pix. Quero jogar com você, rapaz, hoje eu não vou jogar com ninguém, mano. Que eu já passei tanta raiva, sinceramente, mas pode jogar depois, mas hoje não. Hoje eu tô tão puto, mas tão puto que eu tô pra pegar o alf e papocar as orelhas dele. Eu acho que não caiu aqui no programa, hein. Nossa, velho. Ah, eu vou jogar na cart nada. Internet, hein. Que off? Internet aí, fez eu bater a cabeça na parede. Não bate. Tá, porra. Que sumas do carai que eu dei uns caras aqui, galera. Tá, falta eu pegar a bola. Ah, velho. Na hora que eu dei o blink, ele tava... Bora bater 200 likes aí, ou seus caras de Chewbacca, seus caras de trompa? Ah, que desgraçado. Ah, sai fora, ou. Caraca, isso vai que desgraçado. Lagou tudo na hora que eu fui atirar negro. Fudeu. Ai. Fudeu. Aí, pô, 200. Boa, seus caras de tronco. Tem um cara vivo ali, viado. A gente passa super. Que desgraça, baruto. Ai, lag do caramba. Cara, eu odeio esse jogo. Eu odeio, odeio. Ai, meu Deus. Olha o que eu... Olha o que eu... Dk tá de super. Confia na seu super, Ddk aí. Cara, eu odeio esse Spike, cara. Meu Deus, que brawler satânico, véi. Jogando tudo na sua cara. Bora, ó. Bora, Dk. Passe aí. Matei um. Matei dois. Uau, fã. Toma. Jota, cê dá a rede até com ele próprio. É porque eu sou um cara de cu também, né, galera? Não seria a carga de um. Sei lá, mano. Ai, meu Deus. Galera, que vontade de ser milionário e pagar pra alguém, sei lá, mano. Excluir esse Brawl Stars da face da terra, viado. Que raiva que eu tenho nesse jogo, véi. Jogou uma bomba lá na Supercell. Boom! Como é que os cara faz um jogo miserável desse, bicho? Jogo do cão. Eita, poxa. Calma, morricão. Aí eu fumo a se generalizar. Ô, alfa! Alfa! Toma. Cara, eu odeio esse Stu, cara. Na moral, eu juro que eu odeio ele. Pô! Stu, o povo, o cordeio. Cê é tudo com o seu. Todos uns filucão esses Brawler. Sai, sou o Kavai. Vem, cê vê. Cara de pica. Caraca, chegue e fuma de cima e o Rico de baixo. Ó, uma fumação sem... Sem precedentes, meu amigo. Eu esqueci de usar o bagulho antes, véi. Toda vez eu faço isso porque eu sou assim. Porra, viado. Mentira. Matias, chega. Eu sou muito bom nesse jogo. Vai tomar no cu, aleatórios. Mentira, véi. Filha da puta. Toma. Vem, 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 vem. Desgraçado, porra. Desgraça de Brawler. Não. Ah, mano. Vou ficar só aqui encheu no saco. Boa, boa, boa. E de queixas. Dá no toba dele. Boa. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. O que foi o que eu fiz? Ai, meu Deus. Queijoada. Foi o penseiro de quem eu fiz. Tu tens como sentir o calor. O que? Pegou? Faz o gol, filha da puta. Horrível. Porra, eu vou fazer isso. Quase que eu não faço ainda. O que? Orra! Ele veio para a dimensão, é, e agora como que é? Tem um Leon aqui, é gol! Toma! Que raiva cara, que raiva, que raiva! Só tem membro de 2 reais, sim Marcelo, por enquanto é só esse nível de membro aí, valeu demais viu raridade, obrigado cara! Não, por que que eu... Deixa eu dar a bola para trás Alfa! Nossa! Eu sou muito ruim viado, eu sou muito ruim mano! Eu sou péssimo cara, eu sou horrível, eu sou nojento, eu sou porco, eu sou corno, safado, arrombado! Boa! Boa! Mano do céu véi! Raridade, obrigado aí de novo viu mano, valeu viu! Caramba véi! Também eu vou passar a dimensão aí, eu vou correr aqui também, é daí que... Parabéns, você é muito esparso! Agora eu tirava pra mim também! Haha! Vai ficar nessa putaria vocês dois, é? Aham! Aí tá querendo nessa aí que... Marcelão, obrigado cara! Mais um membro aí ó! Pra família! Tamo junto véi! Boa! Aí sim mano! Só os zicas aí na live fortalecendo cara! Aí levei um pras ideias aí! Nossa mano! Chegando pode dar acessório na dimensão? Ou já podia? Fumei? Haha! Vai me leva pra dimensão seu cara de rato! Toma!